Olá meninas, como tinha prometido no blog, eu hoje venho fazer para vocês dois tutoriais, um tutorial com uma maquilhagem de dia e outro com uma maquilhagem de noite, que é esta que eu tenho agora, usando a paleta Naked Basics da Urban Decay, que é esta paleta linda, que vocês provavelmente já devem ter visto, eu também já falei dela no blog, penso eu, que tem cores neutras, super prática e é mesmo um must have, porque conseguimos fazer tanto maquilhagens para o dia quanto para a noite, e por isso eu resolvi fazer estas duas sugestões para vocês verem quem tem a paleta ou quem não tem e está a pensar em adquirir, ver como é que pode tirar o melhor partido dela. São todos tons matte, exceto esta primeira cor Vénus, que é a única que tem algum brilho, o resto são tudo sombras mata. E pronto, espero que gostem das sugestões que eu vos vou deixar aqui hoje. Antes de começar os olhos, eu já preparei a pele e vou-vos mostrar muito rapidamente o que é que eu usei. Como base, usei a Revlon Color Stay, para pelas mistas e oleosas. O corretor que eu usei hoje também foi o Color Stay da Revlon, que tenho estado a adorar este corretor, já vos tinha mostrado num outro vídeo, penso eu. Para matificar, usei o pó, o meu pó favorito, o da Rimalanda, no Stay Matte Pressed Powder. E também já fiz uma pequena correção em termos de sobrancelhas e usei o meu lápis da MAC na cor Spiked. E vou começar por aplicar esta sombra aqui clarinha, a terceira sombra clarinha matte, em toda a pálpebra. Estou a usar o pincel 217 da MAC para aplicar esta sombra. Agora, vou usar esta sombra aqui, a Foxy, que também é uma sombra matte, para iluminar aqui abaixo da sobrancelha. E agora, para intensificar um pouquinho mais, mas de forma muito natural, a zona do côncavo, vou usar esta cor, que é a Naked 2. E vou aplicar, continuo a usar o mesmo pincel, e vou aplicar só aqui na zona mesmo do côncavo. Para fazerem isto, basta aplicarem um pouco de sombra e fazerem este movimento aqui mesmo na zona do côncavo, onde sentem aqui esta zona orbital, este osso. E andam com o pincel assim, para a frente e para trás, como se fosse um para-brisas. E isto vai ajudar mais facilmente a que vocês consigam fazer esta marcação. É importante é que o pincel seja assim um pincel mais fofinho, porque senão vai ficar demasiado marcado. Com o pincel mais pequeno, eu estou a usar o 239 da MAC, vou aplicar a mesma sombra aqui na pálpebra inferior. Se não quiserem, não precisam de fazer este passo. Basta aplicarem só sombras na parte superior. Agora, com o pincel em corte na diagonal, este é da Revlon, é um pincel duplo. É um dos meus pincéis favoritos da marca. E vou aplicar esta sombra preta, e vou aplicar bem renta à raiz das pestanas. O objetivo não é fazer um eyeliner, é só intensificar e escurecer a raiz das pestanas. E fazer com que as pestanas pareçam mais espessas. É esse o objetivo. Não se preocupem se não têm muita firmeza na mão. O objetivo não é que o traço fique perfeito. É mesmo só aplicar um pouco de sombra na raiz das pestanas. Com o que restou de sombra no pincel, não vou voltar a aplicar. Vou só dar aqui umas batidinhas junto à raiz das pestanas inferiores. Em termos de sombra, já está. Vou curvar as pestanas. E passamos já de seguida para a marca. Eu vou usar a Lash Queen Feline Extravaganza, da Helena Rubenstein. Vou aplicar também um pouco nas pestanas inferiores. Para este look de dia, vou aplicar um pouco de bronzeador. Vou usar o número 1 da Revlon. E vou aplicar com o pincel 32S, da Make Up For Ever. Como é um pincel maior, vai deixar a pele bem natural. Vai dar aquele aspecto bronzeado, mas sem fazer grande contorno. O objetivo não é estar aqui a contornar. É só dar uma corzinha à pele e deixar aquele lar mais saudável. Como blush, vou usar este blush em creme, também da Revlon. Na cor número 200, que é um rosa mesmo muito, muito bonito. Eu no último vídeo, penso que no último vídeo usei também este blush em creme, mas na cor coral. E eu já optei pelo rosa para vocês verem como é que fica, que também é lindo, lindo. E estou a aplicar com o pincel de blush, também da Revlon. Para finalizar a maquilhagem, escolhi usar este batom na cor Peach, também da Revlon. Que é uma cor muito, muito bonita para o dia-a-dia. Só me esqueci de fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é iluminar aqui o canto interno. E vou usar esta cor a Vénus, que é a única cor que tem algum brilho desta paleta. O resto é tudo mate. E vou aplicar aqui mesmo no cantinho interno. Criar aqui este ponto de luz, que eu gosto muito e acho que ajuda a abrir o olhar e deixar os olhos mais abertos. E esta é a minha versão de uma maquilhagem de dia com a paleta Naked Basics. Agora vou fazer então a versão para a noite. Vou começar por usar a sombra Feint, que é um castanho mate. Vou usar o pincel 217 da MAC. E aplicar em toda a pala para móvel. Isto vai servir de base para a sombra depois que vamos trabalhar por cima. Com o pincel 239 da MAC e a mesma sombra Feint, vou aplicar na pálpebra inferior. Agora vou usar um lápis preto. Vou usar o 24-7, também da Urban Decay, que é o meu lápis preto favorito. É o lápis mais preto que eu conheço e também dura-me esse tempo. Ele é waterproof. Portanto, se estão à procura de um bom lápis, este sem dúvida que é o melhor. Vou fazer então aqui, reentrar a raiz das pestanas. Também não é necessário estarem preocupadas em que ele fique direitinho, porque depois eu vou esfumar. Isto é só mesmo para intensificar e criar também uma base, fazer com que a maquilhagem também dure mais tempo. Agora com o pincel 239 da MAC e a sombra preta da paleta, vou esfumar o lápis que apliquei. Isto vai fazer com que o lápis não borre, com que fique a noite inteira e dá aquele efeito esfumado muito bonito. Com a outra extremidade daquele pincel duplo da Revlon, vou usar este lado, a mesma sombra preta, e vou aplicar na raiz das pestanas inferiores. Mas só no canto externo, até aqui a meio, mais ou menos. Ainda com o mesmo pincel e a mesma sombra, vou aplicar aqui no canto externo e desenhar aqui a zona do côncavo. Estão a ver? Isto depois, vamos esfumar. Como se fizessem aqui um triângulo neste cantinho externo. Agora com o mesmo pincel da MAC que apliquei a sombra castanha, vou esfumar. Sem aplicar sombra, só mesmo esfumar este preto. Depois vamos verificando se os dois olhos estão iguais, está bem? Porque às vezes pode... Não acontecer logo à primeira e então temos que rectificar. E mais vale ir construindo e ir acrescentando sombra aos poucos do que carregarem logo demasiado. E podem subir um pouquinho aqui acima da zona do côncavo, principalmente quem tem a pálpebra como eu, ou que não tem pálpebra ou que tem a pálpebra mais descaída. Então este efeito de subir acima da zona do côncavo vai dar mais profundidade e tentar disfarçar esta situação e criar o efeito de pálpebra. Vou aplicar aqui abaixo das sobrancelhas para iluminar mais esta zona. Como é uma maquilhagem de noite, acho que fica muito giro usarem uma sombra com brilho. Vou reforçar também aqui o canto interno. E ainda com o mesmo pincel vou aplicar esta sombra, esta terceira sombra clarinha, na zona da pálpebra, no centro. Vou aplicar o mesmo lápis que usei há pouco da U247 na cor Perversion, na linha d'água. Em termos de olho, em termos de sombra já finalizei. Podiam deixar assim, reforçavam só uma nova aplicação de máscara. Agora eu vou aplicar as pestanas bestiças e já venho. Para aplicar as pestanas bestiças eu gosto de usar uma pinça. Cole primeiro aqui a parte do meio, como eu fiz, e depois vou aos cantinhos. Usei a cola de sempre, que é a minha cola favorita, a Duo. A cola seca transparente, mas como eu não quero ficar aqui à espera que ela seque, vou aplicar por cima. E para garantir que não se fique mesmo a ver, vou aplicar por cima um pouco de um eyeliner líquido. Este é da Kiko. Só mesmo na zona onde a cola ainda está visível. Para acabar a pele, vou usar um iluminador, como é uma maquilhagem de noite, não podemos sair sem iluminar a pele. E vou usar este iluminador aqui da paleta Flushed, da Urban Decay. E aplicamos aqui por cima da maçã do rosto. Isto dá um brilho incrível, fica mesmo muito, muito bonito. E vou restar também um pouquinho do blush, vou aplicar este blush também na mesma paleta. Como batom, vou optar, como os olhos já estão bastante dramáticos, vou optar por um batom nude. Este é o Soft Nude, da Revlon, que é um dos meus batons nudes favoritos. Por cima, vou aplicar um gloss, que também é da Revlon. Esta cor é linda, é a cor número 2. Eu tenho adorado usar ultimamente esta combinação do batom com este gloss por cima. Acho que fica lindo. E aqui tem a minha sugestão de uma maquilhagem para a noite, transformação de dia para a noite, com a paleta Naked Basics, da Urban Decay, como vos tinha prometido. Espero que tenham gostado. Por favor, façam gosto aqui em baixo no vídeo. Deixem também os vossos comentários, quero saber o que é que acharam desta maquilhagem, ou outras sugestões que me queiram deixar. Se ainda não subscreveram o canal, façam-no aqui em cima, é só clicar aqui no botão para estarem sempre a par de todos os vídeos que eu vou lançando. Obrigada, até ao próximo vídeo.